Eu te conheci depois que a gente largou Será onde que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, num bar de corrutela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um beijo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão